Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factory Town no nosso segundo episódio da série. Bom, no episódio passado, o que foi feito? A gente iniciou o básico da produção básica, principalmente voltado para a parte da pesquisa, que é muito importante. Se você não correr atrás da pesquisa e se você não correr atrás de armazenar itens, você de fato não consegue evoluir no jogo. Factory Town não é um jogo que vai te empurrando para frente, o jogo não te empurra para frente. Se você não correr atrás do que tem que ser feito, você fica aqui 24 horas colhendo recursos aqui nesse lugar e não acontece nada. As coisas não acontecem sozinhas no jogo. Beleza? Então vamos lá. Eu estou pesquisando aqui a construção e logo na sequência eu vou pesquisar a agricultura provavelmente. Só que qual que é a minha ideia nessa série aqui? Eu não quero fazer, como é que eu posso dizer, algo muito... Assim, não tem jeito. Chega uma hora no Factory Town que as coisas ficam muito mecânicas, tá? Mas eu quero evitar pelo menos isso na parte das casas e do mercado, entendeu? Essa parte da... Sabe, eu quero deixar o mais orgânico possível. Então eu não quero ficar movimentando muito terreno, sabe? Essas coisas. Então eu quero evitar de ficar deixando tudo retinho para que todas as coisas se encaixem direitinho, entendeu? Então eu quero deixar as coisas um pouco mais orgânicas, beleza? Então esse é o objetivo dessa série aqui, tá? E ela não vai ser tão longa quanto a anterior, é claro, né? Vai ser um pouco mais lapidada, né? Essa série. Bom, vamos lá. A parte da pesquisa está rolando. Eles estão fazendo aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu tenho acesso já ao armazém, né? O celeiro no caso. Então com o celeiro na mão, o que eu posso começar? Eu posso começar a armazenar recursos brutos pelo mapa inteiro. Tá? Então eu posso simplesmente pegar e construir um celeiro aqui. E começar a pegar a árvore aqui nesse canto aqui, ó. Eu vou em aqui, faço uma serralheria. Coloco a serralheria aqui colada aqui. Pronto. Eu tenho falta gente para trabalhar, né? Claro. E aí o que eu posso fazer? Esse pessoal que está fazendo madeira aqui, ó. Eu posso parar de fazer placa de madeira aqui e deixar ele só fazendo papel para continuar a pesquisa. Tá? E aí, deixa eu ver quem são os responsáveis aqui por trazer a madeira. Esse cara aqui, ele está esperando madeira. Ó, liberou a pedreira. Beleza. A próxima pesquisa agora é a agricultura. Ok. Esse cara está trazendo madeira daqui para cá. Só que eu não preciso mais. Então eu vou deletar ele. Esse aqui está aguardando... Esse aqui está trazendo madeira também, então eu vou deletar ele. Esse aqui está trazendo madeira daqui para cá para fabricar a roda. Eu acho que eu não preciso mais disso aqui por enquanto. Este aqui está fabricando, então eu vou deletar também essa oficina aqui. Não preciso mais dela aqui por enquanto. E esse trabalhador também está parado. Então os outros trabalhadores continuam todos normais. Aqui eu fico só agora na fabricação de papel. E pesquisa. Então eu já estou pesquisando a agricultura ali. Enquanto isso vai rolando, a gente volta aqui. Coloca pelo menos um para trabalhar aqui. E coloca para produzir placas de madeira. Porque eu vou precisar de muitas. Muitas mesmo. E eu tenho espaço agora para quatro pessoas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr duas do lado de fora. Para colher madeira. Bem para cá. E aqui dentro eu vou pôr o resto para fabricar. Como nós temos a calha, não adianta muita coisa. Por quê? Porque a calha só transporta material bruto. Então a calha não transporta placas de madeira. Então eu vou tirar um para colocar aqui fora. Só para abastecer com as placas. Então agora eu tenho um estoque de placa de madeira suspenso aqui. A princípio cabe 200 placas aqui. Então a produção de placa de madeira vai ficar separada. Lá da onde eu estava produzindo o papel. Então o papel aqui está livre agora para fazer só pesquisa. Então eu vou aproveitar esse restinho de árvore que tem aqui. Só para fazer as pesquisas na escola. O que está acontecendo aqui? Está parado o meu ganho de dinheiro aqui. Por quê? Porque acabou o material de entrega aqui. Na verdade não acabou totalmente. Ainda tem um pouquinho aqui. Mas eu quero movimentar isso aqui. Então o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer essas casas como se elas fossem palafita. Não fazê-las no cantinho aqui. Então eu vou movimentar essas casas aqui com a tecla M. E eu vou colocar... Opa. E eu vou colocar elas viradas para cá. Vou colocar elas assim. Acostado aqui na árvore. E eu vou movimentar todas. Aqui. Aí, beleza. Movimentei todas as casas para cá. Agora eu vou... Eita! Vou movimentar o mercado. Quanto de espaço eu vou deixar aqui? Acho que eu vou deixar dois de espaço entre as casas. Deixa eu virar o mercado para frente. E vou colocar ele colado aqui nesse... Três? Dois ou três? Acho que dois está bom. Acho que assim fica legal. E aí eu já vou começar agora a pegar o dinheiro, né? Então vamos selecionar esses dois aqui. Deletar eles e colocar os dois aqui. Está faltando um. Ih, acabou o dinheiro. Vamos pegar dinheiro aqui rapidinho. Então vou pegar ele para pegar cereal. Para já ir entregando... Ô meu filho, você foi pelo pior lado. Espera aí que eu vou te ensinar como é que faz. Você vem para cá. Agora você... Pega aqui e aqui. Isso. Garoto esperto. Aí. Por que aqui não está subindo o meu dinheiro? Às vezes ele dá uma descidinha. Por causa da pesquisa. Tá? Não esquece que a pesquisa custa dois de dinheiro e um de papel. Tá? Então... Tem esse detalhezinho aí. Eu vou tirar um pouco desses caras aqui que estão carregando madeira. E vou colocar aqui para carregar... Ai, caramba. Eu não consigo trazer para cá porque eu estou... Deixa eu dar uma pausa. Acho que posso pausar a pesquisa? Eu acho que eu cancelei a pesquisa inteira fazendo isso. Vamos ver. Não, não cancelei. Espera aí. Deixa eu cancelar aqui rapidinho. Deixa eu só juntar a grana ali para eu colocar o cara aqui. Aí eu vou fazer dinheiro rapidinho aqui que eu vou colocar mais dois. Mais um. Aí eu vou pôr para ele carregar tomate. E o próximo... O que eu tenho aqui em volta que eu posso colher? O que é isso aqui no canto? Está muito longe. Batata. Eu tenho maçã aqui. Então eu vou colocar mais um aqui para colher maçã. Pronto. Só por enquanto. Aí, beleza. Agora eu posso voltar a fazer a pesquisa porque o meu dinheiro vai voltar a subir. Agricultura. Olha lá a pesquisa. Antigamente cancelava. Se você tirasse a pesquisa, cancelava. Agora é só esperar o dinheiro entrar. Bom, o que está acontecendo aqui? Não está entregando em todas as casas. Pode ver. Só essas casas que estão nesse range aqui estão sendo entregues. Por que isso está acontecendo? Porque faltam maneiras dos produtos do mercado chegarem até as casas. Então como é que eu resolvo isso? Isso é uma coisa que foi implementada no jogo depois que eu parei de jogar. Você tem que colocar caminho. Então eu vou ligar esse caminho aqui e esse caminho até aqui. Olha agora o que acontece. Agora todas as casas têm acesso aos benefícios. Está vendo? Está sendo entregue todos os benefícios em todas as casas. Lembrando que a cada 10 de felicidade eu ganho mais 10% de produção. Então quanto mais feliz for minha população, mais dinheiro... Mais dinheiro não. Mais rápido eles trabalham. As fábricas trabalham. Os trabalhadores eu acho que não. Acho que os trabalhadores não mudam. Deixa eu ver se tem peixe por aqui. Tem peixe aqui. O que eu posso aprontar aqui? Estou esperando terminar a agricultura. Quanto falta? Falta pouco. Falta só quatro. Eu estava pensando... Acho que eu vou colocar o caminho aqui para ficar tudo igual. Será que eu estava precisando impor uma ponte aqui? De frente para o mercado. Então acho que eu vou tirar essa casa aqui. Vou movimentar essa casa. Não posso movimentar porque não tem chão ali. Aí no caso eu tenho que deletar ela. Deleta a casa. E põe ela aqui. Aí ele faz automático ali o chãozinho. Só que não está chegando material nela. Então tem que plugar ela na rua aqui. Aí garoto. Nice. Fazenda. Por que eu estava nessa correria maluca atrás da fazenda? O que eu vou pesquisar? Próximo. O florestador. Por que eu estava nessa correria maluca para ir atrás da fazenda? Para isso aqui. Fazenda é importantíssima para você começar a gerar recurso para valer mesmo. Eu vou colocar aqui. Beleza. A fazendinha. Eu vou deletar esses caras que estão carregando aqui o tomate e o cereal. E vou colocar eles para trabalhar aqui dentro. Dois. E aí eles vão colher daqui. Cereal. Que está de graça aqui. E tomate. Vai colher os dois. Só que não está carregando. Não é para lá. Eu teria que colocar alguém aqui. Mas no caso isso aqui é recurso bruto. E recurso bruto a gente sabe que pode ser na calha. Então eu coloco a calha aqui. Olha lá. E tudo começa a ser entregue muito mais rápido. Do que como se fosse ele escolhendo. Olha aí. Olha que beleza. Olha a velocidade. Olha a felicidade subindo. Vamos lá. Esse aqui está colhendo maçã. Eu estou pesquisando o florestador. Depois que eu tiver o florestador. Eu não preciso mais dele colher no maçã automático. Só que eu queria pegar algumas coisas que estão desse lado aqui. Agora já seria um bom momento para eu começar a fazer o upgrade das casas. Custa 20 de ouro e 5 madeiras. Uma. Duas. Com isso eu consigo aumentar toda a produtividade. Porque agora eu tenho acesso a mais trabalhadores. Então eu vou colocar aqui. Acho que eu nem preciso de aumentar essa produtividade aqui. Porque já está sendo suficiente. Aparentemente ele já está suprindo a necessidade. Acho que eu não preciso de mais gente aqui. Vamos ver se eu colocar mais gente. Tem que colocar gente aqui até que trave a entrada de material ali. Vamos ver. E ainda não está travando não. Está conseguindo entregar tudo. Seis. Sete. Olha a velocidade. E está entregando. Oito. Só cabe dez. Aí. Começou a travar. Oito já trava. Olha lá. Beleza. Vamos lá. Para a gente continuar evoluindo agora. Preciso sempre aumentar a base. Para continuar evoluindo no jogo. Você precisa sempre aumentar a base. Para aumentar a base. Agora eu preciso de moeda vermelha. Cinquenta. Dez panos. E vinte tijolos de pedra. Eu já posso fabricar tijolos de pedra. Eu venho aqui. Construo aqui a pedreira. Com a pedreira que libera todas as partes de construção de pedra. Eu coloco aqui tijolos de pedra. São três blocos de pedra para cada tijolo. Então é pesado. Então eu vou colocar aqui para começar a armazenar pedra. Então vamos lá. Vou colocar. Vamos dar mais upgrades aqui. Para ter mais trabalhadores. Casas tudo level dois. Já, já. Aí. Beleza. Agora eu tenho espaço para mais dez trabalhadores. Então eu vou colocar o máximo que eu puder aqui nessa produção. E vou colocar alguns trabalhadores aqui fora. Não tenho dinheiro ainda. Tenho que esperar o dinheiro entrar. O pior é que eu gastei tudo aqui, né? Esse cara que está trazendo pedra bruta aqui para dentro. Vou fazer o seguinte. Esses caras tudo aqui. Vou mandar eles trazerem pedra para cá. De três em três. Porque é o que gasta para fazer um bloco de pedra. Aí. Beleza. E agora eu vou colocar um cara aqui só para trazer os blocos de pedra. Pelo menos por enquanto vão ficar assim. Para já começar a armazenar. Beleza. Lá fora eu estou produzindo aqui tábuas, né? Olha lá. Minhas tábuas estão tudo armazenadas ali. Quanto mais tábuas tiver, melhor. Principalmente no começo do jogo. Gasta muita tábua. E aqui eu já estou começando a fortalecer a minha economia. Eu posso até fazer a ponte com essa quantidade de madeira que eu tenho aqui. Eu já posso até fazer a ponte. Vamos fazer uma pontezinha aqui. Eu vou colocar dois de altura. Pelo menos uma ponte única por enquanto. Dois de altura aqui. E... Na verdade um de altura eu vou colocar. E um de altura aqui porque o próximo vai ser esse cavalete aqui. Esse arco de madeira. E aí eu vou puxar a rua daqui de cima. Para cá. E aqui eu vou puxar daqui. Para cá. E vou descer. Daqui eu vou ter mais... Espera aí que tem que ter mais um de espaço para as casas. Ah, fiz besteira. Fiz besteirona. Aí. Vamos lá. De novo. Puxa aqui. Aí. Três de distância. Até aqui. E aqui vai mais casas depois que eu tiver... Ah, não posso fazer mais uma casa? Por que eu não fiz? Mesmo esquema. Casinha virada para cá. Vai ficar legal isso aqui. Nice. Ela já está pegando lá o dinheiro. Acho que passa o barco aqui embaixo. É provável que passa o barco aqui embaixo. Comecei a produção de pedra. Já tenho 26. Está indo bem aqui a produção. Não sei nem se eu preciso de 5 trabalhadores aqui pela velocidade da entrega. Acredito que não. Vou colocar 3 aqui. Vamos ver. É. 3 já começa a acumular um pouco. E a produção fica quase que incessante, né? O maior problema aqui é a entrega mesmo. Mas deixa fabricando tijolo, tá? Tijolo e placa de madeira. O que eu preciso mais para evoluir além do tijolo? Eu preciso de pano e preciso de moeda vermelha. Vamos primeiro para o pano. Eu tinha bastante algodão aqui, ó. Tá? Por isso que eu estou deixando trabalhadores livres. Por quê? Porque eu vou fazer... É... Provavelmente eu vou entregar direto na oficina. Porque é na oficina que produz pano. Então vou meter uma oficina aqui. Eu vou deixar ela virada lá para baixo. Não vai fazer muita diferença agora, né? Porque eu não consigo carregar com calha. Vou colocar uma oficina aqui. Essa oficina vai ser responsável pela produção de pano. Cada 2 algodão produz um pano a cada 4 segundos. Eu vou colocar 2 trabalhadores aqui. Na verdade eu precisava só de 1, mas... 2 pegando algodão. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Ó, minha felicidade caiu. Eu tenho que aumentar mais 4 de felicidade para... Para voltar para 20% de ganho de produção. Eu acho que está bom assim. Eu acho que está bom assim. E aqui eu já tenho pano. Aí eu posso começar a armazenar esse pano. Então eu vou colocar um celeiro aqui. Mais um trabalhador. Tá? Recursos produzidos não... Não passam por calha, tá? E vou começar a armazenar esse pano. Pronto. Já tem o pano começando a ser armazenado. Certo? Então... Segundo objetivo cumprido aí. Então pedra, pano... E agora faltam as famigeradas moedas vermelhas. Como é que eu consigo moeda vermelha? Primeiramente, você precisa... Aqui no início, tem comidas que produzem moeda vermelha. Só que eu acho que no caso aqui eu não posso fazer nenhuma ainda. Não tenho certeza. Deixa eu ver aqui a felicidade. Não, só tem moeda... Agora só tem moeda amarela. Antigamente algumas comidas produziam sim. Que estranho. Bom, de qualquer maneira você tem que fazer a loja então agora. Então vamos aqui. Loja comum. Vou meter a loja aqui. Perto aqui desse aqui. Para entregar em todas as casas. Vamos manter aqui um centro comercial. E agora na loja. Eu posso ver quais são os artigos que fornecem moeda vermelha. Se a gente olhar aqui. Nós temos a madeira e a pedra. Elas fornecem moeda vermelha. A lã também fornece moeda vermelha. Só que lã não é algodão. Não pode confundir. Algodão você colhe direto da natureza. Lança e faz no pasto. Não confunda. Tem couro também. E o demais aqui vai ser meio complicado de fazer. Então o que eu tenho mais simples aqui para produzir moeda vermelha. É placa de madeira e tijolo de pedra. Para mim aqui o mais simples seria entregar placa de madeira. Então o ideal mesmo aqui seria eu fazer aqui do lado mesmo uma serralheria. Pelo menos por enquanto produzindo placa de madeira só para fazer moeda vermelha. Então eu colocaria ela aqui na prioridade máxima. O máximo aqui de trabalhadores nela. Lembra de produzir sempre madeira? Porque agora eu posso fazer uma calha aqui. Coloco uma calha aqui. Vou fazer um pouquinho mais para lá. Coloco uma calha aqui. Vou fazer a entrega direto para lá. E coloco uns candangos aqui para... Ah, chegou no máximo de gente. Deixa eu dar uns upgrade aqui. Upgrade aqui. Upgrade aqui. Acho que todas as minhas casas agora estão level 2. Isso, todas as casas estão level 2. Lembrando que eu posso para o level 3, tá? Eu tenho dinheiro e tenho... Mas por enquanto vamos nos ater aqui ao que é necessário. Eu acho que eu vou colocar uns 3 aqui para colher madeira. E entregar a madeira aqui na calha direto. E essa madeira vai direto para a produção. Lembrando que são duas toras de madeira para uma tábua, tá? Vamos colocar mais um cidadão de bem aqui. E ele vai colher isso aqui e vai entregar aqui. Ó, já começou a sair já. Olha lá, moedinha vermelha. Aí que beleza. Muito bom. Como é que está a minha pesquisa? Florestador 27 de 5. Está faltando madeira. Ah, eles pararam aqui. Vamos continuar. Nossa, tem 3 pegando madeira aqui. Pega a madeira e entrega aqui. E você também não está fazendo nada? Entrega a madeira aqui também. Porque os outros já estão colhendo já para ir para outros lugares. Ó, subindo a moeda vermelha. Agora é só uma questão de tempo, né? Nesse meio tempo eu já tenho bastante pedra. Então eu já posso começar até a dar upgrade. Nas outras casas, ó. Nível 3, ó. Nível 3. Aí conforme for entrando dinheiro eu vou fazendo. Ó, nível 3. Olha lá. E aí vai aumentando as exigências, né? Com nível 3 eu posso fazer entregas melhores nas casas. Está vendo? Por enquanto eu estou entregando um de comida, né? De tipos de comida diferente. E um de ferramentas. Tá? Tem o gourmet ainda, né? Que é as comidas melhoradas, né? Os tipos de comida que ele aceita. Aceita 4. Os tipos de medicina que ele aceita. E aqui ele não aceita nada ainda de itens especiais, né? Ele não aceita nada. A casa nível 3 não aceita esse tipo de coisa. Está vendo como a gente já começa a deixar a nossa economia cada vez mais robusta? Eu estou aguardando a pesquisa do florestador. Porque a próxima pesquisa com certeza vai ser a logística básica para a gente liberar as... As esteiras, né? E aí com a esteira o jogo de fato começa, né? Com as esteiras é onde o jogo começa. Acho que eu não estou conseguindo produzir madeira o suficiente aqui. Eu vou ter que colocar mais gente. Já já a gente vai resolver isso quando entrar o florestador, tá? Aí vocês vão ver o que é produção de madeira. Acho que agora dá, hein? Tem um parado aqui, ó. Vou colocar ele para pegar madeira daqui e entregar aqui. Se você quiser aumentar a velocidade dessa entrega, eu tenho um tutorial antigo que eu falo sobre isso. Mas se você quiser, por exemplo, aumentar a velocidade dessa entrega, você pode, por exemplo, fazer um... Você pode colocar a gravidade para te ajudar, né? Por exemplo, você tira aqui esses troncos daqui. Aí você aumenta um de altura. Por exemplo, coloca isso aqui, aqui, ó. Essa calha aqui. E aí tira aqui. E tira aqui. Aí você constrói a calha aqui por cima. E isso, Marcelo. Aperta o botão errado. De novo. Talvez eu tenha que colocar um negocinho para eles subirem aqui. Só que aumenta muito a velocidade da entrega fazer isso aqui. Esse cara está me atrapalhando, hein? Eu consegui prender o cara. Olha lá. Você é um ninja. Coloca a calha aqui. E puxa aqui. Acho que eu prendi mais um, hein? Acho que eu prendi mais um. Não? Não, não prendi, não. Todo mundo parou. Por quê? Porque eles não conseguem alcançar. Vamos ver. Vamos fazer um teste. Ó. Não consegue alcançar. Para ele alcançar, ele precisa, pelo menos, né? Um lugarzinho para subir. Acho que dois está bom. Aí eu coloco um caminhozinho aqui. Aí a velocidade da entrega agora é bem mais rápida. A madeira chega muito mais rápido lá. Tá? Eu posso tirar essa aqui, na verdade. Que aí vai ser mais rápido ainda. Que não vai dar esse delayzinho, né? Se eu tirar essa aqui e colocar um caminhozinho aqui, ó. Aí a madeira vai direto, ó. Olha lá. Aumenta. Quanto mais você subir, mais rápido vai chegar lá, tá? A madeira. Só que não vale muito a pena você ficar fazendo isso em um lugar reto, tá? É melhor deixar rolar mesmo reto a entrega na velocidade normal. Essa galera aqui tá... Ó, já tenho 93 moeda vermelha agora que eu vi. Vamos lá. Upgrade. Fazendo isso aqui eu libero. A casa agora pode ir para o nível 4. Eu posso construir mais 4 casas. Eu tenho a cozinha. Comidas gourmet. E eu posso liberar a pesquisa da metalurgia. Que provavelmente a gente não vai mexer com isso no próximo episódio. Como é que tá meu florestador? Falta só 3. Muito bom. E eu posso continuar agora pegando mais itens aqui de felicidade, ó. Aqui parou, sabe por quê? Porque ele não tá colhendo esse trigo. Então eu vou tirar aqui o trigo daqui, os cereais. E vou colher esse trigo aqui, ó. Construir mais uma fazendinha. Acho que aqui eu consigo pegar tudo. Consigo. Coloco ela virada pra lá pra eu poder usar as calhas. Isso é erva. Ele colhe também, mas ele não usa. Vamos pôr aqui pra colher... Opa, obrigado. Florestador. Muito bom. Bem na hora. Colher cereais. Vamos colocar essa galera toda pra trabalhar aqui. Lembra que eu falei que é importante armazenar madeira? É por causa disso aqui, ó. Porque na hora que você começar a usar, você vai usar pra valer, tá? Não é brincadeira, não. Então... Aí, ó. Deixa eu trazer por aqui. Aí, ó. Muito bom. Esses são os tipos de entrega e isso é o que tá acumulando. Então agora eu tô acumulando 20 tomates, mas ainda não tô acumulando nada de cereais. Provavelmente já já eu começo a acumular cereais. Pode ver que cada curva que faz diminui a velocidade, ó. Viu? Ele vem na muralzinha aqui. Quando ele desce, ele vai descendo cada vez mais rápido, ó. Por causa da gravidade, ó. Olha lá. Olha lá o cereal passando aqui, ó. Por causa da gravidade, tá? E aí ele mantém essa velocidade até que chegue uma curva ou uma subida, tá? Pra cada descida, ele consegue fazer uma subida de volta, tá? Pra cada curva, ele perde uma descida. Tenha isso em mente quando for fazer suas calhas, beleza? E as calhas também tem prioridade, tá? Então, por exemplo, eu posso agora construir aqui a parte da... cadê? Cozinha? Não é a cozinha. Aqui, ó. Moinho de cereais. Vocês repararam que parou a entrega aqui? Por quê? Porque encheu já de cereal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um... Um... Moinho de cereais. Fazer ele aqui, ó. Aqui. Logo antes da segunda descida. Eu não sei se foi uma boa ideia eu fazê-lo aqui, porque aí vai ficar ruim de eu pôr a calha ali. Só que... O que eu posso fazer agora? Eu não sei se isso ainda funciona. Mas quando as calhas param aqui, eu posso fazer uma outra entrada de calha pra cá, ó. E aí toda vez que parar... É, ele deveria entrar ali, mas não funciona mais. Que coisa, hein? Peraí, deixa eu mudar isso aqui. Vamos ver. Hum. Não entra porque não tem gente trabalhando, Marcelo. Peraí, deixa eu ver. Acho que eu fiz besteira aqui. Deixa eu aumentar o nível da casa. Aumentar o nível da casa. Olha o dinheiro entrando. Aumentar o nível da casa. Faltou a pesquisa, né? Eu não pus pra pesquisar. Agora é logística básica, tá? E aí depois de sair o jogo, de fato, começa. Vamos lá. Agora eu tenho gente pra trabalhar. Eu posso pôr cinco candangos aqui pra trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de volta. Ele passa direto. Eu escolho aqui agora pra fazer farinha. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Nice. Aí, é isso mesmo. Encheu lá, começa a entrar aqui. E aí começa a produzir farinha. Eu posso simplesmente plugar essa calha aqui de volta nessa entrada aqui. É uma prioridade. É como se fosse uma prioridade de cano no ônibus. Eu posso fazer isso aqui. Só que aí eu tenho que dar esse giro aqui, né? Não dá errado. Eu tenho que fazer esse giro aqui. Entra aqui e entra aqui. Aí, ó. Entendeu? Aí eu consigo usar a mesma calha pra fazer entregas diferentes. O material entra aqui. A prioridade agora parou, né? Aqui. Então, entra aqui desse lado. Conforme for entregando o outro material, vai entrando o próximo. Olha lá. Tá vendo? Eu consigo usar a mesma calha pra vários materiais diferentes. Tá? Só toma cuidado que se você estiver colhendo de mais um material, você não consegue entregar o outro, né? E agora, com o florestador, a gente pode simplesmente colocar ele aqui. Cadê? O florestador. Coloco ele aqui. Né? Ponho pra colher a maçã. Esse cidadão de bem aqui que tava se matando, a gente já deleta ele. E mete aquela calha bonita aqui, ó. Pra entregar a maçã. Preciso aumentar a quantidade de gente trabalhando aqui? Provavelmente não. Se eu aumentar, eu vou conseguir produzir maior. Já tá em 40% minha produção. Aumentar aqui mais um pouquinho, vai. Nice. Vamos colocar todas as casas nível 3, que eu acho que já dá agora. Infelizmente, eu acho que não dá pra selecionar todas de uma vez e aumentar o nível. Tem que ser uma por uma mesmo. Melhorar. Melhorar. Melhorar e melhorar. Ok. Esse monte de cidadão aqui, já pode ir tudo pro espaço. Deleta tudo. Lembra que eu falei que eles estavam ali por pouco tempo? Tira isso aqui. Hum, eu acho que eu posso deixar essa calha nessa posição. É só eu tirar isso aqui, ó. Porque dessa altura aqui, eu acho que eu consigo de 2 de altura, na verdade. Quer ver? Acho que eu consigo fazer isso aqui, ó. 1. 2. E aqui eu coloco um florestador. E aí eu tenho uma velocidade altíssima na entrega da madeira. Coloco um florestador aqui, ó. Aqui. Construo uma calha aqui. Tal que você copia o edifício, tá? Se você colocar em cima do edifício e apertar o quê? Ele copia, tá? Então você põe onde você quiser. Tá? Isso vale pra qualquer coisa. Tá? Casa, qualquer coisa. Vou colocar aqui pra colher madeira. Hum, acho que não deu, hein? E era pra estar colhendo já. Acho que eles mudaram. Ah, tá. Não, não mudaram não. É porque... Não, pera aí. Era com 3 de altura. 1, 2, 3. Então eles mudaram mesmo. Então eles mudaram mesmo. Quer ver? Eu vou tirar isso aqui. Opa. Vou tirar isso aqui. E vou colocar uma calha normal aqui. Só pra gente ver. Caramba. É. É, o jogo mudou pra valer mesmo, né? Vamos ver. É, é isso mesmo. Parece que é só da altura do chão mesmo. Só pra eu tirar essa dúvida, deixa eu colocar só um de altura aqui, só pra ver. Um aqui e uma calha aqui. É. É. É só no nível do edifício mesmo. Eu acho que só com as... Como é que é o nome? Com as... Eita, sumiu o nome da cabeça. Só com as esteiras. Ó, nesse rate aqui tá bom, ó. Nesse rate aqui tá bom. Esse cara aqui tá fazendo as entregas. Como é que tá a pesquisa? Como é que tá a pesquisa? Ok. 18 de 50. Muito bom. É... O que que eu preciso pra produzir as esteiras? Vou começar já a fazer esse esquema já. Eu preciso de pano. Eu preciso de pedra. Eu consigo ver. Esses caras aqui pararam de novo. Nossa, tá muito longe agora. Agora ficou muito longe. Deixa eu mudar isso aqui de lugar. Movimentar isso aqui pra cá. Do lado da água, pra fazer papel. Movimentar isso aqui pra cá. Pra continuar a pesquisa. Porque senão esses caras aqui não conseguem fazer nada. Ó a tempera aqui, agora que eu vi. Pega esses caras aqui. Ah, mano, tá difícil. Pega esses caras aqui. Traz a árvore pra cá. E esse cara que tá vindo aqui, ele vai continuar a entrega do papel? Vai, né? Vai. Aqui eu consigo continuar produzindo papel, beleza? Porque eu movimentei o edifício. E seria interessante eu fazer umas entregas de pera, né? Lá na... O que que eu faço aqui? Com o florestador eu consigo colher essa pera. O florestador colhe pera. Vou colocar ele aqui. Colher pera. Eu não posso usar essa calha. Eu tenho que fazer a entrega aqui, ó. Ó, tá tudo parado. Como é que eu faço isso aqui? Eu posso usar essa lateralzinha aqui, ó. Vamos lá. Faltou alguma coisa, hein? Acho que faltou. São 44 tábuas. Eu só tenho 20... Por que que eu só tenho 29 tábuas? Tá dando tudo isso porque eu tenho que construir a parte do chão, tá? E falar nisso, a calha tá descendo. Não era pra calha descer. Não, isso aqui não vai dar certo. Vamos lá. Vamos fazer... O carrinho, então. Tem o material pra fazer a carroça. Essa carroça aqui vai pegar a pera e vai entregar aqui no mercado. Beleza, 4 peras. Ela vai na moralzinha. Vai devagarzinho. Ela vai fazendo o trampo dela. Eu posso colocar um caminho aqui de pedra pra acelerar a velocidade dela. Não sei se vai valer a pena. Ih, rapaz. Deu zica aqui. O que aconteceu aqui que eu não consegui? Tira isso, tira isso. Ah, que ótimo, né? Que beleza. Olha aí o joguinho. Sendo bem legal com a gente. Aí, isso vai aumentar bastante a velocidade dela. Aí ela entra por aqui. Depois ela faz esse caminho aqui. Tô rapidinho agora, né? Entrega aqui no mercado. Pelo menos, por enquanto, deixa assim. Tá, o caminho de pedra aumenta bastante a velocidade. Bom, vamos lá. Eu preciso terminar a pesquisa. Como é que tá indo aqui? Ah, 47 já. Pra fazer elas, eu preciso do pano. Que já tá no máximo aqui. Eu preciso de mais uma oficina. Pera aí. Eu preciso de pedra. Ai, ai, ai. Como é que eu vou trazer pedra pra cá, mano? Tem pedra aqui embaixo. Ok, terminou a pesquisa. Eu preciso de mais uma oficina aqui. Essa oficina vai produzir... As linhas de pano. E vai ter que produzir... As rodas também, né? Não vai valer a pena eu produzir as rodas e eu vou ter que fazer outra oficina pra fazer roda. Não vale a pena você fazer, assim, o mesmo edifício pra fazer duas coisas diferentes. Então, eu vou colocar outra oficina aqui. Vou colocar aqui uma serralheria. Aqui. Quanto mais perto eu pôr aqui nesse caso, é melhor. Essa oficina vai produzir placas de madeira. Olha a linha de produção já. Essa aqui vai produzir... Roda de madeira. Vou colocar o máximo de gente pra trabalhar aqui. E vou colocar um florestador... Deveria, né? Acho que eu construí isso aqui meio errado. Ele cabe aqui em cima? É, como é que eu vou levar pra lá o material? Ele vai pegar poucas árvores aqui, mas ele vai pegar... Tá, tá bom. Vou pôr aqui só pra... Só pra gente não ter que colocar o cara pra trabalhar ali. Deixa eu colocar uma calha aqui entre os dois. Aí, beleza. Começou a produzir madeira. Esse cara aqui vai começar a trazer a madeira que sai daqui pra cá. Aqui eu vou colocar outro cara que vai trazer a roda daqui pra cá. Aqui eu vou colocar um cara que vai trazer o pano daqui pra cá. E agora... Faltou a pedra. Xiii, rapaz. E agora? Eu posso trazer a pedra como recurso bruto. Com calha. Só que esse pico aqui tá me lascando, né? Caramba, parou minha produção de madeira, mano. O que aconteceu? Peraí que eu vou resolver isso agora. Meter um reflorestador aqui. Não, não vou porque eu não tenho madeira. Peraí que eu já vou providenciar. Dezenove. Vinte. Eles tão muito devagar, mano. Isso aí tá maluco? Não tem mais espaço. Vocês dois que tão colhendo. Tá, não tem jeito. Chega uma hora que você tira todos os trabalhadores da tela, tá? Principalmente depois que você faz a parte das esteiras. Dois trabalhando aqui. Lembrando que pra colher madeira com o reflorestador, gastar um de ouro, tá? Cole madeira aí. E entrega aqui. Tá, esse símbolo aqui aparece automaticamente depois que você faz a pesquisa da logística, tá? Da entrega. Eita, o que aconteceu aqui? Tá crescendo aqui o cereal. Aí eu paro de produzir tudo. Beleza. Tá tranquilo. Agora seria bom o pasto, né? Pastinho de animal. Porque eu acho que com o pasto a gente consegue fazer o upgrade. Não, eu precisaria da metalurgia pro próximo nível. E 250 moedas vermelhas. Eu já tenho as moedas vermelhas já. Tô entregando pera, tô colhendo. O negócio é esse. Você ir pegando os recursos brutos que tem disponível na tela. Tá? Porque depois que acabam os recursos, você tem que pagar por eles. Tá? Não esqueça disso. Eu quero pegar essa pedra aqui pra gente começar... A fazer o negócio aqui. Mas ficou difícil aqui de eu fazer essa entrega, hein? Eu tenho que pôr uma pedreira aqui pra começar a produzir essa pedra. Acho que eu vou pôr ela aqui. Será que eu consigo fazer a entrega ali com a calha nessa altura? Acho que não. Acho que não. Vou fazer o seguinte. Vou colocar a pedreira nessa altura aqui. Assim. Ela vai produzir pedra... Opa! Não, não tenho ninguém disponível. Como é que eu vou fazer pra tirar essa pedra daqui? Ih, caramba! Eu não posso construir aqui. Aqui é fora da minha linha de... De mapa. Eu teria que remover essas ervas aqui. Quanto custa pra remover recursos? Sério? 1.300? What? Não pode ser. Ferramenta. Remover recursos. 10. Ah, liberou pasta. 1.300 é o que eu tenho. Ah, tá. Custa 10. Aqui eu vou colocar... A calha. Custa 62 pra fazer isso aqui. Eu só tenho 54 de madeira. Eu vou gastar muita madeira por dentro da água, né? Que é um erro gigantesco meu. Se eu fizer isso. Essa madeira... Essa pedra vai chegar amanhã aqui. Ai, droga. Aí. Vou começar a dar uns upgrades aqui. Porque eu tenho material pra isso. Casas nível 4, ó. Tenho pano. Tenho dinheiro pra caramba. E eu posso construir mais casas, né? Verdade. Posso construir mais 4 casas. Torrar esse dinheirinho aqui. Tenho bastante pano também. Tá? Até o nível 4 é bem tranquilo fazer upgrade nas casas, tá? Do nível 4 pra cima já começa a complicar. Deixa eu fazer mais umas casinhas aqui. Acabou todo o meu dinheiro. Uma... Duas... Três... Três... Quatro... Quatro... Aqui... Fazer o upgrade que dá pra fazer aqui. Pronto. Acabou. Esqueci da pesquisa. Esqueci da pesquisa. Metalurgia. Vamos lá. Esse cidadão aqui sozinho vai se virar aqui. Ele não tem muito o que fazer, não. É, se eu removesse esse recurso, apesar que aqui o terreno é muito irregular. Eu tirei as gramas, tá? Eu tirei as gramas nas opções de visualização e eu tirei a grama. Tá horrível o terreno aqui, ó. Pra passar por aqui. Eu teria que gastar dinheiro removendo recurso aqui, ó. Mas nunca é bom remover recurso. Cinco cidadão trabalhando. Tijolo de pedra. Você entrega aqui. E começou a produzir a esteira de pano. Agora eu preciso armazenar ela. Então, celeiro aqui. Cidadão de bem aqui. Pega aqui e entrega aqui. Esse celeiro aqui é bom dar um upgrade nele assim que der. Tá? Por enquanto eu não tenho ouro pra isso. Mas assim que der, é bom dar um upgrade nele. Como é que tá a minha situação aqui de produção? Ainda tem bastante madeira pra pegar. Só tem um trabalhando aqui. Se eu aumentar essa produção aqui, eu aumento a quantidade de moeda vermelha. Não faz muita diferença. Agora que eu tenho pasta, eu posso fazer o fertilizante pra poder criar minhas hortas. Minhas próprias hortas. O que que eu posso aprontar aqui? Deixa eu ver. Aqui eu não tô aguando, né? Aqui tem um pouco já de material aqui pra eu pegar bruto. Seria uma boa oportunidade pra usar os canos, né? Mas eu acho que... Como é que tá a minha pesquisa? Caramba, é sem a metalurgia. Deixa eu tirar a metalurgia e fazer o tubo de fluido que eu acho que é rapidinho pra fazer. Cinquentinha. Caramba, eu fiz bastante coisa nesse episódio. Tá produzindo ali, ok. Aqui tem mais. Isso aqui tá em crescimento. Eu posso aguar isso aqui, né? Colocar água. Adicionar água. E adicionar fertilizante. Mas no caso eu não tenho os dois, mas não tem problema. Eu teria que fazer um pasto pra poder começar a produzir o fertilizante. Vamos lá. Fazer um pasto aqui em qualquer lugar. Nem eu lembro direito como é que ele funciona, mas eu lembro que eu preciso pôr ele na água. Pôr ele na água. Ele vai produzir... Tá, ele precisa de ração. É verdade. Preciso de uma fazendinha pra produzir ração. Deixa eu colocar na minha lista de itens aqui. Aqui, ó. Tenho 21 já disponível. E agora eu posso colocar tudo automático. Aqui pode deixar a calha mesmo. Esses caras aqui já podem começar a sair já. Esse sai. Este sai. Este sai. E este sai. Porque agora eu trabalho assim, ó. Você entrega aqui. Você entrega aqui. Você entrega aqui. E você... Entrega... Aqui. Espera aí que ele não tá soltando pra cá porque eu preciso do tal do agarrador aqui, né? Que é o bloco logístico. Agarrador. Hum... Altura. Hum... Altura. Talvez se eu fizer... Talvez se eu fizer... Assim. Não, não. Pera aí. Quase. Vira isso aqui pra dentro. Aí. 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 Caramba. Não puxa mais nem dois de altura. Aí lascou, hein? Isso aqui tá ao contrário, né? O certo era o florestador aqui e a serralheria desse lado aqui, né? Não faz sentido nenhum ser florestador desse lado aqui. Deixa eu movimentar esse troço aqui que tá tudo errado. Você vem pra cá por enquanto. Você vem pra cá. É, o problema vai ser a entrega aqui agora, né? Eu tenho que mexer em tudo isso aqui. Liberou o tubo de fluido. Mano, quer saber? Deixa assim. Deixa assim. Aí, beleza. Depois a gente vê isso. Mas por enquanto aqui o mais importante é a produção. O que que tá... Ah, não, Marcelo. Aí você foi burro. Você entregou as pedras aqui, mano. As pedras aqui, meu filho. Agora eu vou ter que colocar um agarrador aqui de dentro pra puxar a pedra. Deixa eu dar uma pausa aqui. Blocos logísticos. Agarrador. Pra cá. E ele vai puxar. Puxar. Filtrar. Tijolo de pedra. Ok. Aí, pronto. Pra puxar tudo que eu joguei ali pra dentro à toa, né? Também tem pouco, né? Não tem muito, não. Tá, agora nós temos as esteirinhas. E com as esteiras a gente já pode trabalhar um pouco mais tranquilo. Vamos pôr pra próxima pesquisa, que é a metalurgia, que vai ficar pro próximo episódio, com certeza. E aqui a gente já tá felizão, né? Todo mundo feliz, dinheiro entrando aí a rodo. É um bom momento pra começar agora, que tem os materiais, tem pedra, tem madeira. Eu vou fazer o pasto aqui. Eu vou fazer mais uma fazenda pra começar a produzir os blocos de fazenda. Vou usar esse feno aqui pra isso. Esse cereal aqui pra isso. Traz pra cá. Daqui eu entrego direto aqui. Vamos colher... Cereais. Vou colocar aqui mais gente, pra trabalhar aqui. Isso aqui é por pouco tempo, só pra zerar isso aqui. E aqui eu vou produzir fertilizante. Fertilizante. Eu posso produzir as outras coisas, eu vou gerar aqui lã e tal, mas é um pouco mais caro. E no momento eu só quero armazenar fertilizante pra eu poder fazer as minhas próprias hortas. Trazer pra cá. Trazer pra cá. Isso aqui. Traz pra cá. Por que que não começou a produção? Ah, Marcelo, larga de ser burro, mano. Não é direto. Peraí, eu vacilei aqui. Peraí só um minutinho que no meio do caminho aqui tem... Tem uma entrega aqui no meio do caminho, que é o moinho de cereais. O moinho de cereais vai produzir o alimento animal com os cereais. E aqui eu puxo pra dentro do pasto. Vou ter que pôr um agarrador. Se você não filtra o item do agarrador, ele puxa qualquer coisa, tá? Ele puxa o que tiver lá dentro e ele vai puxando. Ó, já comecei a armazenar meus fertilizantes. Agora eu posso produzir a minha horta. Agricultura aqui, ó. Terreno de cultivo. Custa 2 fertilizantes e 10 moedas amarelas. Tá? E aí isso vai ficar pro próximo episódio. Beleza? Esse episódio aqui foi mais pra começar a angariar itens mesmo. Deu muito bom. Fizemos bastante coisa. Deixa eu colocar essas casas logo no nível máximo. E essa aqui também. Todas as casas estão nível... Máximo. Certo? Ok? Todas as casas nível máximo. Tamo produzindo uma quantidade boa de... É... De esteira, né? Vou começar a armazenar a esteira. E aqui... Eu posso tirar este cara daqui. Posso tirar este cara daqui. Isso aqui vai ser entregue... Diretamente aqui. Vai entrar ali, né? Não vai me fazer passar essa vergonha. Ah, bom. Entregou. Aqui eu vou entregar... Pra cá. Esses dois caras aqui também eu não preciso mais deles. Porque eu posso colher isso aqui com uma fazenda. E assim você vai melhorando a sua tela. Hum... Não posso encostar também, né? Colher algodão. Eu acho que eu posso... Usar uma calha aqui. Assim, ó. Muito bom. Show de bola, hein? E essa produção aqui... Vamos aumentar a velocidade desta... E desta produção aqui. O que que tá demorando isso aqui? Acabou a árvore. Ai, meu Deus. Eu vou movimentar isso aqui daqui pra cá. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou tirar esse recurso daqui. Cabe certinho aqui, ó. Movimenta pra cá. Coloca mais gente pra trabalhar aqui. Quero velocidade nisso aqui. Cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui. Aqui, ok. Aí, agora a produção. Agora engatou. Agora sim. Muito bom. Boa, cansei de falar. Beleza. Ainda tem até umas bagas aqui depois pra gente fazer umas comidinhas legais. Esse aqui tá parado faz tempo. Poderia tá fazendo alguma coisa de útil. Vai ser deletado. Vai trabalhar dentro de algum lugar. Eu posso aumentar o nível do pasto. Melhorar o pasto. Tá? Vai melhorar a produção. Já tenho quase cem terrenos já pra cultivo. Tá? E aí no próximo episódio a gente já começa nossos layoutzinhos já de fazenda. Já começa a desenvolver um negocinho legal, tá? Porque é o que eu falei. O jogo só começa a partir das linhas de tráfego aqui, né? Das esteiras. Infelizmente o jogo só começa ali. É um erro por enquanto dos desenvolvedores. Eu acho que eles poderiam investir um pouco mais na mecânica das calhas. Tá? Porque depois no mid pro late game as calhas elas ficam meio que inúteis. Você pode até usar que nem eu usei a calha aqui. Vocês viram aqui, né? Eu usei a calha aqui nesse cantinho aqui, ó. Pra fazer essa mecânica aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Ela é mais rápida. A transferência da calha é mais rápida, tá? Do que a da esteira de pano. Mas a partir do momento que eu tiver a próxima esteira de ferro, aí já era. Aí a calha morre de vez mesmo. Tá? Mas por enquanto tá ok. Por enquanto a gente tá de boa. Então é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho